Luciano, presidente do CNP, boa noite. Qual é a posição do CNP sobre essa prisão de um agente prisional? Primeiramente, boa noite a todos. Nós emitimos uma nota hoje à tarde, repudiando veemente essa atitude, esse comportamento do agente que foi preso, deixar bem claro, que foi preso pelos próprios agentes que estavam trabalhando naquela unidade, com apresentamento da cortidoria. Ainda os parabéns, porque infelizmente não é para justificar, mas nós sabemos quase diariamente é divulgado que em outras categorias também ocorre. Ah, em todas as categorias. E infelizmente ocorreu com a nossa também, então a gente repudia totalmente esse comportamento do agente que estava tentando adentrar para o unidade de celulares. Exatamente, em todas as categorias, radialistas, comunicadores de televisão, advogados, médicos, enfim, todas as categorias tem os bons e tem aqueles que se desviam do caminho do bem. Me diga, é a primeira vez que ele é preso? É a primeira vez ele tentando entrar com o ente celulares apreendido, mas ele já teve uma situação em Itabaiana, onde estava dirigindo o embriagado e também foi atuado por essa atitude. Dirigindo o embriagado, que com o veículo da... Não, com o seu veículo particular. Mas ele estava exercendo atividade, né? Não, não, não. Mas ele estava dirigindo, então, embriagado. Embriagado, pode dizer o nome dele? O nome dele é Rosenberg. Rosenberg. Isso. Ele estava trabalhando onde? No Copacan? No Copacan, isso. E como foi que ele quis entrar com os 30 celulares? Hoje era o dia do plantão dele, ele estava chegando à unidade, isso um pouco antes das 8 horas da manhã e ao adentrar foi conduzido, através da direção e com alguns agentes que estavam trabalhando naquela unidade, para a sala do diretor da unidade, onde o corrigidor também estava presente, juntamente com o diretor do desíduo. E foi constatado que o mesmo se encontrava com mais de 30 celulares na sua mochila. Mais de 30 celulares, aí não era atoa, né? É, não era. Não era atoa. E tinha mais alguma coisa, né? Tinha algumas coisas, mas o mesmo não soube explicar. Ele disse que os celulares realmente seriam colocados para dentro, através dessa mochila. Ele foi preso pelos próprios agentes? Pelos próprios agentes. A prisão ocorreu ontem? Hoje, hoje pela manhã. Hoje pela manhã. Ele chegava para o trabalho e recolhava esse material? Justamente isso. Ia colocar os telefones celulares lá dentro, naturalmente, nas mãos e presos, né? É, com certeza. Que não é atoa, lamentavelmente. Deixa bem claro, né, Gilmar, que a gente vem vendo aí nas últimas semanas, nos últimos meses, várias apreensões, porque como é de conhecimento, aquela unidade do Copacan estava com suas guaridas desativadas. Perfeitamente. E isso facilitava bastante a ação de meliantes de arremessar isso. Várias vezes foi preso, tanto os meliantes como também os objetos apreendidos. Perfeitamente, Luiz. Olha, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa de vocês, tá? Eu agradeço. Um abraço, muito obrigado. Obrigado.